O que é que o Chico está me recalando? O que é o Chico está me recalando? Então, assim, este ano vai sair do ano que sabe, o que é o Chico de Ano, o do Milito do Bucê, que sabe fazer a dificuldade que vai ser levada, né? O Chico da Pais também. Então, nós vamos chamando agora a professora do Milito do Bucê, a professora Ana Cláudia. A professora Ana Cláudia. A professora Ana Cláudia, e devido, como foi falar agora, a uma criança só aqui. Para mim, assim, é um prazer, foi em fortuna, né? Porque no estado, assim, muitas crianças eu acompanhei também. Quando eu entrei aqui, eu fiquei muito bem no adversário, né? Depois me ligou, e agora vou lá com eles na saída, né, deles? Eu tenho certeza que eles vão sair daqui, assim, bem preparados, né? E, assim, né, como eu falei na minha reunião, nós trabalhamos em cima da credição, né? Nós acreditamos na capacidade deles, e através, trabalhamos em cima disso. E, como foi a amiga deu, a criança, realmente, que tem que ser a credição, a criança é aquilo que, que vamos para eles, né? Principalmente vocês. Vocês terem amor, com certeza, eles vão saber reivindicar, não só dentro de casa, como fora, com todas as pessoas. Então, assim, pensem bem o que vocês falam, da forma que vocês traçam, né? Negócio, tem paciência, não tem cor, tem braço, tem braço, com certeza, mas, com certeza, ela vai ser assim também, com dor. Aí, né, de negar, sai, não sei porque o meu filho é assim. Pensa bem, mas cuide de vocês, daí vocês vão achar a resposta. Muita vez, a resposta foi, assim, foi em vocês, em nós mesmo, né? Vocês têm, assim, bem sabendo que, o que falam e na forma de agir. E, assim, eu sou muito, muito, muito feliz mesmo por ele. Eu tenho certeza, assim, que eles vão sair daqui, eles vão sair muito bem. E o Thiago, né, que é o meu aluno, nossa, ele é uma criança, assim, muito especial, muito especial, assim, muito especial da parte pedagógica, uma criança que se deu bem, que, assim, é estrangeiro, né? E se deu bem, com as crianças não tem isso, de falar, não tá vivo, as crianças não tem como ter, e agora, assim, é super bem, brinca, dança, né? Super participativo, assim, gosta muito de me ajudar. Então, assim, vocês podem ser bem, vocês também podem sair daqui, uma ótima, uma ótima bagagem. e que vocês, assim, não cortem isso, né? Tá, assim, sem se sentir com isso, as filhas de vocês, muito, procurar, assim, não deixar, sem fazer nada, sem se ir. A educação, a educação é tudo. Vamos procurar isso, para melhorar isso aí no Brasil. A boa, vocês, mas o Deus, e a... A educação é tudo. Olha aqui, vocês vão, tá? Olha, esse beijo que eu vou levar! Isso foi feito, né? Agora vamos filmar a chave de tarde, que está de um lado, e a professora Michele, que vai estar aqui para você. Michele, por favor! Boa tarde! Estou muito feliz com a presença de vocês, e eu vou levar uma pequena mensagem para a gente pensar em tudo que a gente passou a ir tirando, tá? Um momento novo e cheio de significado para a nossa vida. É tempo de refeixar valores, de condenar toda a vida e tudo que a quer. É momento de deixar nascer essa criança pura, inocente e cheia de esperança que mora dentro de nossos corações. Que a partir de hoje, nasça uma nova tapa na vida de vocês e dos filhos de vocês. Essa fase é a mais importante e a mais linda que tem na fase da criança. Então, aproveitem, participem, conversem com as crianças, sejam amigos e amigos de vocês. Aplausos 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 Obrigado.